O Senhor tem muitas bênçãos pra você Esse cativeiro vai chegar ao fim Deus vai manifestar o seu poder E a glória do Senhor vai te encher Hoje aqui as trevas vão se dissipar Águas vivas em teu ser vão chorar Pare agora de sofrer, pare agora de chorar Ouça a voz de Deus falando com você Eu sou Deus e não existe outro além de mim Sou o alvaí, o ômega, princípio e fim Uma mesa no deserto posso preparar Tornarei a terra seca e manancial Eu te dou poder para vencer o mal E todas as barreiras hoje vão cair Até mesmo sobre as águas tu irás andar Mas se preferir eu passo a vir o mar Remanzó meu filho, pois contigo estou Hoje aqui as trevas vão se dissipar Águas vivas em teu ser vão chorar Pare agora de sofrer, pare agora de chorar Ouça a voz de Deus falando com você Eu sou Deus e não existe outro além de mim Sou o alvaí, o ômega, princípio e fim Uma mesa no deserto posso preparar Tornarei a terra seca e manancial Eu te dou poder para vencer o mal E todas as barreiras hoje vão cair Até mesmo sobre as águas tu irás andar Mas se preferir eu passo a vir o mar Remanzó meu filho, pois contigo estou Eu sou Deus e não existe outro além de mim Sou o alvaí, o ômega, princípio e fim Uma mesa no deserto posso preparar Tornarei a terra seca e manancial Eu te dou poder para vencer o mal E todas as barreiras hoje vão cair Até mesmo sobre as águas tu irás andar Mas se preferir eu passo a vir o mar Não temas ó meu filho, pois contigo estou Estou Não temas ó meu filho, pois contigo estou Não temas ó meu filho, pois contigo estou Outra vez, eu estou de volta Outra vez, eu estou de volta Outra vez, eu estou de volta Por favor, deixa eu entrar Por favor, deixa eu entrar Meu pai, preciso te falar Da minha vida Sei que eu Deixei a minha casa Envolvi com as paixões E me perdi nas ilusões Sem pensar Tudo que eu tinha de bom Estava aqui e eu não soube aproveitar E até o que eu levei E desperdicei E meu mundo desava Foi quando percebi que estava só Os amigos Os amigos não estavam nem aí Até fome eu passei Quando lembrei Do lar que eu deixei Me dá outra chance Eu quero começar Tudo de novo Voltar a fazer parte Do teu povo Me aceita ao menos Como servo Teve Se me aceitar Oh pai, prometo não Vou mais deixar O lar que um dia Eu abandonei E agora arrependi O meu poder Tudo que eu tinha de bom Estava aqui e eu não soube aproveitar E até o que eu levei E desperdicei E meu mundo desava Foi quando percebi Que estava só Estava só Os amigos não estavam nem aí Até fome eu passei E quando lembrei Do lar que eu deixei Me dá outra chance Eu quero começar Tudo de novo Voltar a fazer parte Do teu povo Me aceita Me aceita ao menos Como servo Teu Se me aceitar Oh pai, prometo não Vou mais deixar O lar que um dia Eu abandonei Entonei E agora arrependido E agora arrependido Eu voltei Me dá outra chance Eu quero começar Tudo de novo Voltar Voltar a fazer parte Eu voltei Eu voltei Eu voltei Ó E eu te Romans Entra no meu coração Faça uma transformação E torna tudo novo Sei que distante eu andei Quantas lágrimas chorei Sem ter o teu consolo Segura em minhas mãos Levanta-me do chão Refaz o meu viver Derrama sobre mim a tua anção Renova o meu ser Eu quero sentir o seu poder Em minha vida Eu quero falar novas línguas Eu quero ser cheio do Espírito Façando meu coração A sua morada Pois quando vim dar a jornada Eu possa contigo estar Toca em meus lábios agora Porque nesta hora Eu sei que estás aqui Vem sobre mim Oh Espírito Espírito de Deus Eu quero te sentir Com brasas no altar Senhor vem me tocar Eu quero mergulhar Em suas águas Pra passar então Pela transformação Eu quero sentir seu poder Em minha vida Eu quero sentir seu poder Eu quero falar novas línguas Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio do Espírito Façando meu coração A sua morada A sua morada Pois quando vim dar a jornada Eu possa contigo estar Eu possa contigo estar Eu quero contigo estar Eu quero contigo estar Eu quero contigo estar Eu quero contigo estar Interrompemos essa programação Para transmitir uma notícia urgente Uma informação Sobre um fenômeno inexplicável E nunca antes visto Pela humanidade Milhares de pessoas De todas as partes do mundo Num piscar de olhos Desapareceram O mundo vai parar Pois a qualquer momento Uma notícia vai chegar O que aconteceu É o que todos perguntam Mas ninguém sabe explicar O rádio e a TV Internet e jornais Falam da mesma situação Será que ninguém mais Comenta outro assunto Ou desvia a atenção Pois desapareceu O povo que diziam ser O povo de Deus O povo de Deus Sumiram sem deixar Um rastro, uma pista Ou qualquer outro sinal Em todo o mundo A notícia é igual Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou Voltou pra levar sua igreja Pra longe daqui Jesus voltou Ele voltou Ele voltou Bem-aventurado seja Aquele que vence a peleja Não ficará aqui na terra Pois com Cristo subirá Todos os sinais Já estão se cumprindo As evidências são reais É nação contra nação Filho contra pai Irmão contra irmã Existe até Alguém que diz ser Cristo E já está entre nós A fome aumenta mais A violência cresce E os homens se destroem Por isso meu irmão Não resta mais tempo Jesus já vai voltar Vamos nos preparar Pro arrebatamento O que vai acontecer Pra esta notícia Não nos surpreender Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou Voltou pra levar sua igreja Pra longe daqui Jesus voltou Ele voltou Bem-aventurado seja Aquele que vence a peleja Não ficará aqui na terra Pois com Cristo subia Com Cristo subia Lágrimas que molham O meu rosto Uma emoção tão diferente Uma chama Ou um calor Aquecem o meu coração Que envolve o meu ser Que eu não posso me conter É mesmo a presença do Senhor A sua glória invade este lugar Ele já tocou em mim E vai também tocar em ti E o poder de Deus você irá sentir Pois Deus está neste lugar Algo diferente hoje vai acontecer O fogo vai cair E nenhum mal vai resistir É só acreditar E o mundo vai falar O céu vai se abrir E todos vão sentir O poder de Deus aqui É mesmo a presença do Senhor A sua glória A sua glória invade este lugar Ele já tocou em mim E vai também tocar em ti E o poder de Deus você irá sentir Pois Deus está neste lugar Pois Deus está neste lugar Algo diferente hoje vai acontecer O fogo vai cair O fogo vai cair E nenhum mal vai resistir É só acreditar E o mundo vai ser E o mundo vai falar O céu vai se abrir E todos vão sentir O poder de Deus aqui E todos vão sentir O poder de Deus aqui E todos vão sentir O poder de Deus aqui O poder de Deus aqui Provas que passem Lutas que vencem São experiências para mim Em cada provação Eu pude aprender A confiar em Deus E aceitar o seu querer Quando o temporal Veio sobre mim E tudo parecia ser o fim E tudo parecia ser o fim Cheguei até pensar Eu não vou aguentar Mas em minha vida Deus estava a trabalhar E assim eu podia entender Que Deus não prova a minha fé Além do que eu possa suportar Se o vento forte então sobrar Seguro em Deus Eu vou conquistar Quando passo o temporal Mais forte o sol brilha no final Assim também na provação A luta não será em vão Como um dia que se vai Como um dia que se vai E outro vem Se eu chorar Sei que vou sorrir também Levando a vida sem temer O céu é para quem vencer Como um grande campeão Em busca de um galagão Lutando e vencendo sem parar De prosseguir até o céu chegar Hoje sei que sou Mais que vencedor Seguindo o meu caminho Sabendo que há flores e espinhos Jamais irei retroceder Pois Deus não prova a minha fé Além do que eu possa suportar Se o vento forte então sobrar Seguro em Deus Eu vou estar Quando passo o temporal Mais forte o sol brilha no final Assim também na provação A luta não será em vão Como um dia que se vai E outro vem Se eu chorar Sei que vou sorrir também Levando a vida sem temer O céu é para quem vencer Como um grande campeão Em busca de um galagão Lutando e vencendo sem parar De prosseguir até o céu chegar Lutando e vencendo sem parar De prosseguir até o céu chegar Vou prosseguir até o céu chegar Ah, 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 ah O dia nem raiou Mas ele já está de pé É mais uma viagem Que não pode ser adiada Pois muitos esperam por você As vezes cansado As vezes cansado Muitas vezes tão triste Com muitas almas perdidas E a falta de pé Que muitos nem sabem Mais o que é Mas ele tem que ir Ele tem que ir E se uma lágrima rolar No seu rosto Oh, 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 oh Lembre-se o Senhor te ouvirá É só você clamar É só você clamar Sei que ao longo desta missão Não será fácil não Oh, 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 oh Mas Deus está te guiando Então vai Gideã Chuva, sombra, frio Inverno ou verão Na cidade ou no campo Sempre está à disposição O importante é sua missão A distância não existe Seja mar ou terra firme Em seu coração está O desejo ardente Pelas almas tão carentes Com dedicação Com dedicação És um Gideã E se uma lágrima rolar No seu rosto Oh, 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 oh Lembre-se o Senhor te ouvirá É só você clamar É só você clamar É só você clamar Sei que ao longo desta missão Não será fácil não Oh, 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 oh Mas Deus está te guiando Então vai Gideã Oh, vai Gideã Amém Só com o toque da tua mão Sentimos o teu poder Só com o toque da tua mão Milagres vão acontecer Só com o toque da mão de Cristo Mundo fala, surdo ouve, paralítico anda Cego enxerga, morto se levanta E sai saltando de alegria em plena confiança Só com o toque da mão de Cristo Mundo fala, surdo ouve, paralítico anda Cego enxerga, morto se levanta E sai saltando de alegria em plena confiança Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado e ser transformado pelo seu poder Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado, quero ser usado Com muito poder Só com o toque da tua mão Maravilhas vão acontecer Só com o toque da tua mão Demônios vão desaparecer Só com o toque da mão de Cristo Mundo fala, surdo ouve, paralítico anda Cego enxerga, morto se levanta E sai saltando de alegria em plena confiança Só com o toque da mão de Cristo Mundo fala, surdo ouve, paralítico anda Cego enxerga, morto se levanta E sai saltando de alegria em plena confiança Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado e ser transformado pelo seu poder Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado, quero ser usado com muito poder Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado e ser transformado pelo seu poder Toca em mim, Senhor, com o teu poder Vem com tua unção em mim esplendecer Quero ser tocado, quero ser usado com muito poder Quero ser tocado, quero ser um poder Falar contigo, ó Senhor Falar dos meus problemas e da minha dor Me sinto tão sozinho no meu caminhar São tantos os motivos que me fazem chorar Estou aqui pra te ouvir Conheço os teus problemas, mas confia em mim Eu nunca te deixei um só momento Conheço tua dor, teu sofrimento Sou o teu Deus, sou o teu Senhor Te escolhi, te dei o meu amor Mesmo que as vezes tenhas que passar Com momentos de aflições e até chorar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Eu te amo e estou aqui pra te ajudar Pra sempre vou te amar O amor não vem de frases De um poeta sonhador Nem de algum cientista Que grandes coisas desvendou Mas posso dizer com segurança De onde vem o verdadeiro amor Vem do coração de Deus Nosso Senhor Eu e você foi Deus que uniu E vamos continuar Este amor que é tão bonito Que veio pra ficar Vamos continuar nesta felicidade Sempre vou te amar Este amor encheu o nosso lar Pra sempre vou te amar Eu e você foi Deus que uniu E vamos continuar Este amor que é tão bonito Que veio pra ficar Vamos continuar nesta felicidade Sempre vou te amar Este amor encheu o nosso lar Pra sempre vou te amar Eu e você foi Deus que uniu Eu e você foi Deus que uniu